O que é o PoliRef na frente? Eu acho que a gente tem que ir lá pra saga, né? Você tem point lá? Eu tenho, mas eu acho que é aqui, vamos ver essa poquinha daqui. Não, mas eu acho que não é aí não, cara. Aí é... Azaleia não, né? Azaleia. Então... Barra, spawn. Saga. Saga. É aqui atrás? A saída? Se eu não me engano, é aqui atrás. Não, acho que é lá pelo Vulpix. É lá atrás. É lá onde a gente pega o Vulpix. Aliás... É o Skype. É aqui. Nossa, que pokémon é aquele lá doido. Onde? Esse azul aí. É o Shikun. Violeta, ó. Ok, agora que a gente já tem pokémons treinados, tá na hora que a gente vai pra cidade de Violeta. Fazer o primeiro ginásio. Quadrico. Bora lá. Bora lá. Sinto que esse caminho vai demorar umas 15 horas. De andagem. Ágil, né? Acho que a gente precisa conseguir um camelo. Eu tenho um sapo andante, olha isso aqui. Sapo andante? Nossa senhora. Olha o ar. Agora eu monto no sapo e pronto. Olha que... Ah... Que opê. Tá chegando lá. Quem diria que você pode voltar num sapo? Cara, eu me sinto, tipo... Eu me sinto tão mal, cara. Eu me sinto realmente escravizando alguém. E ele, tipo, ele tem duas pernas e dois braços, sabe? Ele é como se fosse uma pessoinha. Aí, galera. Vocês disseram que o Lenor ia escravizar os pokémons? Tá aí, ó. Tá vendo? Não é fosse o Sintaquil? Ah, não. É o Poliwrath. Meu querido Poliwrath. Eu tenho uma menina aqui no meio do caminho. Vai vestir uma roupa decente, moça. Que roupinha é essa? Ok, Poliwrath. Pode voltar. Noemi, volta aqui. Olá, DrickaGamer. Como está indo em sua jornada? Estou na correria. Estou vendo. Tem roupa de academia? Sei lá. É, acabou de sair da academia ela. A academia dela é aqui mesmo. Na rua. Fazendo a correria aqui. Um elefantinho. Ninguém quer um elefantinho. Nossa, esse cara está muito doido. E esse doido aí? Ah, é treinador. Vixe. Eu 10. Na volta eu luto com ele. Eu estou afim de conseguir. A gente podia batalhar com ele, mas acho que a hora não é essa. Primeiro é a alfantão. Eu preciso conseguir duas moedinhas para comprar um refrigerante. Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho 6.500. Eu andei batalhando bastante com esses bichos enquanto eles estavam construindo o palácio. Eles davam spawn direto lá dentro do palácio e eu tinha que, né? Não pode invadir minha propriedade. Fiquei mover eles de algum jeito. Essa é boa. Mas está certo mesmo, né? Fiquei em dinheiro em cima da remoção. Estou me sentindo no governo do estado do Rio de Janeiro. Nossa. Olha a crítica. Preste comer um pouquinho que eu já estou ficando cansada. Ai, meu Deus. Só que agora tudo que eu falava vai ser algo de conteúdo exclusivo do vídeo da Drica. Então assine o canal da Drica. Nossa, assine. Ninguém fala assine o canal. Assine. Não, não, não. Não é assine. Assine o canal. Se inscreva no canal. Subscribe. Subscreva. Se inscreva. Tem muita gente que fala. Ah, eu vou me inscrever no seu canal. Me inscrever. Me inscrever. Tudo junto. Dói até na alma. Mas tudo bem. Desculpa aí se você acha que é escreva. Mas não é escreva, gente. É inscreva. É diferente. Não, gente. Vamos ser carioca mesmo. Me inscrever. Tá tudo certo. Espero eu não morrer de fome antes de chegar na metade do canal. Ah, eu tenho batatas aqui, se você quiser. Nossa, eu vou morrer de fome porque eu só me ofereço uma batata, cara. Batata assada, pô. Sei que ela me oferece rosbife. Ah, batata assada gostoso. Turrástico. Delícia. Melhor do que comer cenoura que nem eu. Precisa no purê. Tô na dieta aqui e não posso comer batata. Cansei de andar. Me senti numa roedora. Vai, filho. Me carrega. Poxa, isso me deu saudade do Ark. Que eu tinha meu sapinho e andava pulando pra lá e pra cá. Essa aqui é a versão de Ark que roda no meu computador. Que triste. Vem que podia ter um mod de Minecraft, um mod Ark, assim. Ah, cara, não quero lutar agora não, maninho. Dá licença. Cadê me pegou ali? Eu e o meu escravo azul. Nossa, ele até pula, cara. Eu vou colocar no título. Ele tem muita vida. O que é que se fala? Rumo a Violeta com o escravo azul. Nossa. Tu vai pegar muito mal. Vamos bloquear seu vídeo. Vamos botar a marca de... Ou se falar em escravo, um inscrito seu fala assim que você ia me fazer de escrava. Ah, não, gente. Isso é só os pokémons. Nessa série é só os pokémons. Cidade de Olivini. É pra cá, Violeta. Cidade de Violeta. Pra lá. Nossa senhora, nas minhas andanças atrás de pântano eu passei por aqui, por baixo dessa ponte. Eu acho que eu já passei por aqui. Foi onde o Adds Egypt estava tentando me matar, não é? Ah, nem me fala, cara. Eu fui picada várias vezes, cara. Não sei como é que eu não tô doente. E por aí que volta pra bola. Agora a gente recupera a vida. Cara, ele perdeu vida. Ficou carregando ele. Não. É provável, né? Deve estar pesado. Oh, tem uma casinha aqui. Recuperou? Recuperou a vida, sento pokémon? O balbo tá vazio, não adianta nem entrar. Esses balões já foram saqueados, cara. Na boa. Eu acho que nem tem, entendeu? Eles sento pokémon só e feio. Chegou uma coisa violeta aí, ó. Tem um negócio voando lá em cima. Eu espero que não seja de nada, às vezes. Aff, é mesmo, cara. É um helicópter aqui. Que isso? Um grande treinador. Talvez eu possa ajudar na sua jornada. Vamos ver se você gostaria de ensinar algum pokémon. Seu alvoar ele tem a capacidade. Oh, claro, sim. Gostaria muito. Vamos voar. Excelente. Me consiga algumas penas e darei o TM para ensinar o pokémon. Vamos voar. Sim, gostaria. Uh. Ah, temos que conseguir penas. Quantas penas? Quantas penas? Vamos ver as quest. Quest secundária. Vamos voar. 20 penas. Tudo isso? É muita coisa. Como conseguir penas? Se não tem galinha? A gente pode matar pokémon os aéreos e cai pena de alguns. Mas agora, eu preciso fazer essa missão do Harry Potter para poder voar com o meu noctal. Eu preciso urgentemente. Ah, eu tenho um pedioto. Então, e eu acho que para chegar nesse ginásio a gente vai começar a voar, não vai? Será? Tipo, está ali em cima? Eu acho. É verdade, cara. Olha mesmo. Ok, está para o escravo. Vai para o caminho. Então, bora chegar em Violeta e depois ver lá como é que é a coisa. E depois começar a procurar penas. E aprender o Leveo Sá. Ai, que linda! Adoro essas cores. Essas cores são as minhas preferidas. Violeta, rosa, roxo. Deve ser por isso que é a cidade de Violeta. Ok, escravo. E aí, mocinha. Bem-vindo à cidade de Violeta. Muito obrigada. Ainda estou me perguntando como é que eu vou chegar lá em cima. Voando, fi. Voando. Vamos procurar um... Casa da Gisele. Gisele. Hora de você ser esculachada. Olha, batalha de dupla. Fearow. Octow, vou usar Confusion no Ratatá. Hora de desvio do meu ataque, cara. Eles vão ganhar de mim. Eu estou com o Pokémon no nível 50. Ok, Body Slam. No Fearow. Octow, Confusion no Ratatá. Pronto. Está todo mundo super efetivo. Todo mundo feliz. Body Slam, Smoking. Confusion no Fearow. Estou fazendo a batalha também? Ou você está vendo? Eu só estou assistindo. Eu só estou assistindo. Está aqui. Você vai da cama. Essa casa está muito pequena para tanta gente. A boca está paralisada. Gostei do Pokémon dela aqui. Body Slam. A Confusion. Acabou. Octow nível 36. O que eu ganhei? Eu ganhei uma arma. Ganhei uma arma? Eu ganhei uma arma. Meu Deus. Agora. É agora. Gente, agora que ele vai escravizar mesmo. Vamos para os... Não tem bala, pelo jeito. Ah, você faz naquela mesa de coisa lá do... Mesa de carpintaria. Qual é a lógica de ter uma arma aqui? Eu não estou entendendo. Estou bem, não sei. Uma menina de 12 anos me deu uma arma, cara. Esse mundo está totalmente errado. Na moral, eu prefiro Digimon. Está aqui. Essa aqui prefere Digimon. Tem que saber que a pessoa merece ser presa, né? A menina de 12 anos me dá uma arma, eu saio da porta e um cara prefere Digimon. É por isso que ela me deu uma arma. Deve ser. Dá um tiro na testa dela. Será que ela não me deu uma bala? Você não resolveu o problema agora. Alfredo. Alfredo tem 12 anos. Vai dizer que vai me dar uma arma também. Missão secundária. Sou farrosa, sou farrosa. Quem quer? Sou farrosa. Ah, esse aqui eu vou fazer. Ah, essa missão eu vou fazer depois que eu quero. Sou farrosa. Nossa senhora. E aqui nessa casa? Aqui tem um cara com Skarmory. E... Amo pokémon voadores. Não tem alguém que possa me vender pena, não? Tipo, facilitar o processo? Olá, amo pokémons. Principalmente os voadores. Sempre que posso, vou com o meu pokémon. Legal. Bom saber, cara. Bom saber. Você apertar aí, eu tenho um pokédex? Oh, não sabia que dá pra ver um pokédex. Se você olhar o pokémon e apertar aí, você abre um pokédex. Olha, o Agostino diz. Estou surpreso por visitantes terrestres por aqui. Como assim? Ele é alienígena? Eu acho que ele é um marinheiro. Estou com fome? Vou fritar um espinafre agora. E vamos ver a moça do mercado. Só vende... Tchau, cara. Coisas inúteis. Quem compra carta se hoje em dia a gente tem e-mail? Pois é. Pokébola, pokébola, pokébola. Faz o próximo Pokébola da Drika. Funciona muito melhor. Nenhuma delas falando na minha mão até hoje. Sou o engenheiro dessa cidade. Não tenha pânico. Sempre estou fazendo manutenções. Peranjeiro tão bom que botou o ginásio lá em cima. Tomás? Estou muito curioso ver a lista com só fotinha. Como é que você sabe disso? Eu não botei fotinha minha. Claro, quero ser o que lava fica... Não, quero que o seu que lava fique feliz. Eu já tenho o que lava pra tormentar durante a minha vida inteira. Baú? Ok, eu já peguei a catar o baú todo daqui. Triste. Olha o vendedor aqui. Olá, sou vendedor de Pokédollars. Se tiver barras de ouro, podemos fazer uma troca. Escolha a opção que desejar. 100 Pokédollars, 10 barras de ouro. Caraca. Tá tenso, cara, pra achar ouro, mano. Depois a gente conversa. Tá muito tenso. Casa do Tomás. Drika, acabo de perceber que tem uma coisa muito importante aqui do nosso lado. O que? Drika, tem um... Tem um teleporter aqui. A gente pode ir direto pro ginásio, sem ter que... De emboador. E fazer essas coisas estranhas. Boa. Ah, mas de qualquer forma é legal a gente ter um Pokémon voador, né? Depois a gente volta lá. Que massa, vamos lá? Ou tem mais alguma coisa pra ver aqui? Olá, dica gameira. Entra aqui apenas se o Matheus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.